Muito bem, aí os carros vão partindo para a volta de apresentação de aquecimento dos pneus. Reginaldo Leme. Será que o Alonso vai com tudo para cima do Hamilton? Será que o Hamilton divide com ele? O que o Felipe pode esperar? O que será que pode acontecer nessa pista que tem a parte mista e uma imensa reta? Porque ontem o Felipe Massa nos explicava que a curva para eles é reta. É feita em sétima marcha e de pé embaixo. Boa tarde, amigo da Globo. Sétima marcha de pé embaixo a 295 por hora e vai no final da reta chegar a 336. São esses 22 segundos de pé embaixo ininterruptamente que causam problemas. Normalmente problemas para os motores, especialmente com o calor que está hoje, 35 graus. O Felipe espera e realmente vai acontecer de uma Ferrari um pouco melhor em condição de corrida. Mas um pouco melhor quer dizer que em vez de ele perder 4 décimos para a McLaren por volta, ele vai perder 2. Ou seja, ele não tem muito o que fazer a não ser torcer para que haja problema com um ou com os dois carros da McLaren. A esperança mesmo, como ele mesmo disse, é a rivalidade. A cirrada atualmente entre o Alonso e o Hamilton, quem sabe eles possam se enroscar numa curva dessas aí na primeira volta. Se bem que, muito provavelmente, a McLaren deve ter feito aí um preparo com os dois, uma conversa com os dois muito séria antes dessa corrida. Porque todo mundo sabe que a coisa está feia lá entre eles. A verdade, a hora da verdade para a Ferrari é agora e a verdade é cruel. Ela já não tem o melhor carro. Esse é o grande problema. Em Indianápolis, onde foram disputados 7 grandes prêmios. E ela só perdeu 1, exatamente para a McLaren, na época do Mika Hakkinen. E nos 6 que ela ganhou, fez 5 dobradinhas. Só que hoje a situação é bem diferente. Quem manda é esse aí, Rondelos. Muito bem, aí vem ele, saindo do curvão. O Felipe dizia que é reta. As paradas, o Felipe Massa para duas voltas antes do Raikkonen. E o Hamilton deve parar também duas voltas antes. Duas ou três do que o Alonso. O Felipe acha que poderia ter feito a segunda posição ontem. E, na realidade, ele deu uma escapadinha de frente na melhor volta dele. Corrigiu, trouxe outra vez na linha, perfeito. Mas perdeu aquele tempo que seria o sujeito, talvez, para ele superar o Alonso. E largar na primeira fila ao lado do Hamilton. Aí o Hamilton. Aí você vai vendo o Felipe Massa, a câmera on-board do carro de Felipe. Ele está atrás do Hamilton. Mais à direita, um pouco mais à frente, o Alonso. Preocupação porque, numa corrida preliminar, largaram o óleo ali na posição de largada. Olha só, na frente da posição do Alonso. Aí eles vêm e jogam ali aquele pó. Aí vão eles. Os últimos carros vão se posicionando. Quem mandava na McLaren apareceu. Quem manda na Ferrari está aí, Jantot. São os protagonistas, dentro e fora da pista. Vai pintar a luz vermelha. Os últimos carros vêm chegando ali. Ótima presença de público. Aí o Anthony Hamilton. O pai do Lewis Hamilton. Logo ali atrás do Ron Dennis. Primeira luz, segunda, sobe o giro dos motores. Sobe a expectativa. Vamos para a largada, Indianápolis. Aí vêm eles. As luzes se apagam. Vamos para a largada. Felipe tenta largar bem ali atrás. Se posicionou, colou atrás do Alonso. Para não perder a terceira posição. O Alonso foi para cima do Hamilton. Felipe travou os pneus. E Hamilton segurou a primeira posição. Alonso segundo. Felipe terceiro. O Haidtel perdeu duas posições. Perdeu para Haidtel e para Kovalainen. Perdeu duas posições. O Haidtel está num momento terrível. E olha só como o Alonso vai para cima do Hamilton. Felipe tem que se posicionar ali. Nem tão perto. Se eles se tocaram, ele tem que ter espaço para passar. Hamilton outra vez sustentou a ponta. Alonso atrás dele. Felipe Massa em terceiro. O quarto é Haidtel. O quinto é Kovalainen. O sexto é Haikkonen. Rubens Barrichello largou muito mal. Caiu de décimo quinto para vigésimo primeiro. Rubinho que vai tentar uma parada só. O Hamilton é a primeira, Alonso é o segundo. O Marcel é o terceiro. Aí você vai vendo o Ralf Schumacher. E o Rubinho. O Rubinho já ficou pelo caminho. Ele e o Ralf Schumacher se acharam. Bem, na primeira curva tem bandeira amarela. Deve ter sido exatamente onde se tocaram Ralf Schumacher e Rubens Barrichello. O Schumacher parou. O Rubinho está seguindo. Imagina o que deve ter sido o toque dos dois. Porque o Schumacher ficou fora e o Rubinho está aparecendo em último. Aqui pelo computador. O ritmo do Massa é bom, realmente. É bom não estar deixando se distanciarem as macrárias. E por pouco não acontece aquilo que ele imaginou mesmo. Chegou a haver uma discussãozinha ali da curva entre o Hamilton e o Alonso. Olha o Kulta. Também vai para os boxes. E o Barrichello não passou. E o Rubinho não passou, realmente. Aí você vai vendo o Fisichella. Vários carros atomalhantes. Fisichella escapou. Deu uma escapada na entrada do Bisco. O Hamilton continua firme em primeiro. E o ritmo do Felipe é bom para cima do Alonso. Mas é bom lembrar que o Felipe está com um carro mais leve que o Alonso. O Felipe tem um carro duas voltas mais leve. O Fisichella está com duas voltas a menos do que o carro do Raikkonen. E o Hamilton também tem duas voltas a menos do que o carro do Alonso. Dos três ali na frente o Alonso é o mais pesado. Aí o Kulta nos boxes. A televisão não recupera e o Rubens Barrichello nos boxes também. Só agora o Rubens Barrichello vai chegando nos boxes. Só agora o Rubinho vai chegando nos boxes. Aí você viu, vai vendo aí onde se atrapalhou. Como perdeu o carro o Fisichella. Olha o Fisichella passeando, comprando um lote de brita. É a recuperação. Ele que largou com o pneu macio e o Rubinho está aí no boxe. O pneu de tenteiro, esquerdo furado. Os três primeiros sustentam a posição. E o Mark Webber. Você está vendo ali a briga. O Lius fazendo a ultrapassagem em cima do Wurz. Ali o Lius fazendo a ultrapassagem em cima do Wurz. Duas voltas completadas. Duas voltas completadas. Hamilton abre seis décimos para Alonso. E já abre um pouquinho. O Felipe Massa vem ali, o Raikkonen vem na balada. O Kovalainen, o Raikkonen para cima do Kovalainen. Logo depois o Trulli. Depois Mark Webber. Rosberg em nono. A décima posição é do Wettel. Vem ele estreante na Fórmula 1. Na décima posição nessas primeiras voltas aqui em Indianápolis. Aí eles estão na terceira volta. Reginaldo, o ritmo do Felipe realmente é bom. Vamos ver essa volta agora. O Rêmio que faz a melhor volta da prova. 1,14,329. 1,14,648 o tempo do Alonso. 1,14,967 o tempo do Felipe Massa. E 1,15,0 do Raikkonen porque o Raikkonen está colado no Felipe Massa. Veja como dá vácuo aí, olha. Como dá. Como dá briga para tentar a ultrapassagem. Veja como dá briga ali para tentar a ultrapassagem. Porque os carros fazem de pé cravado a curvona. E o Felipe explicava que para nós é reta. Não tem muito esse problema de você perder a pressão aerodinâmica na curva porque ele praticamente não mexe no volante. E esses 22 segundos então dá um vácuo muito grande. É o vácuo mais forte da Fórmula 1. Aí você vê o Rubens Barrichello fora da prova. Não chegou nem a completar a primeira volta. É o vácuo mais forte da Fórmula 1. O que permite, Reginaldo, a tentativa de ultrapassagem da freada no fim da reta. É, os dois carros, com dois carros em altíssima velocidade. E quem tiver um carro equilibrado para frear melhor. E quem tiver coragem também. Olha aí a briga que vai acontecer entre o Alonso e o Hamilton aí. Olha aí. Eu estou de olho lá atrás para ver onde é que foi o toque ali. Se é que teve. É que a câmera, aconteceu ali, a câmera não mostrou. Até ver. Veja que o Ralf sai, o Rubens sai mais pela grama é o Rubens Barrichello ali. E a vibração lá da família Hamilton. Aí o on-bordo deles, olha. Ralf, Kulta, Barrichello. Ralf, Kulta, Barrichello. Tem mais ali, speed. Sobrou para todo mundo que vinha da décima quarta para trás. Não, o Vettel escapou. O Vettel é o que passa pela grama. Para não bater. Ele passou na grama. Ele passou na grama para não bater. Nesse momento ele tem a décima posição. Largou em sétimo. E nesse momento tem a décima posição. Posições inalteradas. Hamilton sempre fazendo volta mais rápido. Acelerando a barbaridade. Ele está aproveitando que ele está mais leve do que o Alonso. Então ele está tentando abrir. Já abriu 1.3 do Alonso. Lembrando a você, o campeonato tem o Hamilton na liderança com 48 pontos. O Alonso tem 40, o Felipe Massa tem 33, o Raikkonen tem 27 e o Haifel tem 26. Nesse momento o Haifel já estaria ultrapassando o Haikkonen no campeonato. Tem muita corrida, mas há uma grande decepção. Percebe-se uma grande decepção da equipe Ferrari para com o desempenho do Kimi Raikkonen. Nesse primeiro terço do campeonato. Não só nos resultados, apesar de ele ter vencido a corrida de abertura do campeonato, mas pela atitude dele. Ele não é do tipo que se envolve no trabalho da equipe. Aliás, com isso, o Massa, que é muito mais participativo, foi quem realmente passou a ocupar o lugar do Schumacher. Se inteirando de tudo, discutindo com a equipe, mesmo quando ele não participa de um treino, ele quer saber, discute as coisas em função daquele teste. Esse é o lugar e a função que o Schumacher ocupava. Ele ocupou, então, na parte técnica, a função do Schumacher e no coração do Jean-Antonio também. Eu dizia isso ontem. Fica a parte da equipe inteiramente do Kimi Raikkonen, mas nós já estávamos falando isso no ano passado, que o espírito do Massa, o bom italiano que ele fala, o tempo que ele tinha de casa, esse espírito dos italianos ia dar vantagem a ele no relacionamento com o Raikkonen, que é o homem de gelo mesmo. O finlandês que é frio, é frio por natureza. Essa aí é a briga pela 11ª posição. E ontem eu cheguei a dizer no treino, de brincadeira, que o Felipe Massa esteve com o Jean-Antonio, nos dias de intervalo em Nova York, e cheguei a brincar, o piloto preferido do Felipe Massa. E ontem, de novo, o Jean-Antonio levou o piloto preferido do Jean-Antonio. Mais uma vez, o Jean-Antonio levou o Felipe Massa para jantar. Não leva o Raikkonen, leva o Felipe Massa. E isso faz muita diferença na performance de um piloto dentro da equipe. Ele definitivamente assumiu o lugar do Schumacher. Diga lá, Carlos Gil. Eu vi o Rubinho Barrichello aqui. Bom, ele primeiro está dando uma entrevista em italiano, daqui a pouco eu te chamo de novo, a gente fala com ele em português, que é melhor. Olha só a fretada do Wurtz ali. E como ele volta na frente do Sutil. Essa briga vale a 12ª posição. Lá na frente, o Hamilton tem 1.9 de vantagem em cima do Alonso, que tem 1.4 de vantagem em cima do Felipe Massa. que tem 1.6 em cima do Raikkonen. Aí a repetição da travada aí do Alexander Buros. O Raikkonen tem 1.7 de vantagem para o Kovalainen, que tem 0.7 de vantagem para o Raikkonen. Vamos ouvir o Rubinho aqui. Vamos ouvir o Rubinho Barrichello para ele explicar lá quem é que saiu batendo em quem. Rubinho, do 14º, 15º da posição para trás, todo mundo saiu batendo em todo mundo, acabou sobrando para você uma pena. O que foi que aconteceu exatamente? Eu fiz uma boa largada, já tinha passado o Jenson e o Rosberg, e aí eu decidi ir por fora do Ralf, porque geralmente fica aquela confusão no interno da curva, e eu queria ganhar a posição naquele momento, só que eu freiei retinho, e de repente o Ralf veio para cima do meu carro, e ele me jogou para o outro carro do lado, que eu nem sei quem era, e quebrou a minha suspensão. A pena, então, que aponta aí o Rubinho Barrichello. É, quando eu disse então que o Rubinho tinha largado o moto, eu olhei o computador aqui, e ele aparecia na penúltima posição. É que o Ralf era o último, e aí depois, rapidamente, ficou claro que eles tinham se tocado. O Rubinho, que já foi um vencedor aqui, ele ganhou em 2002, foi o último brasileiro a vencer uma corrida nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que marcaram a primeira vitória da Fórmula 1 do Brasil, Emerson Fittipal, de 1970, em Watkins Glen. Depois foi também que marcou a primeira vitória do Nelson Piquet, em 80, em Long Beach. Olha lá o Sato fazendo a ultrapassagem, em cima do Sutil. O Sato que fez a grande ultrapassagem do ano. E foi por fora, em cima do Alonso, a duas voltas no final, no grande pleno do Canadá, no último final de semana. Não é mau piloto o Sato. Não é mau piloto, ele teve uma fase de empolgação. Agora tá, tá mais na dele. Hamilton vira 1,14,161. Alonso vira 1,14,320. Felipe Massa, 1,14,452. Heideffel, 1,14,701. Kovalainen, 1,14,966. E o Raikkonen, 1,15,0. A prova de que o Massa não tá mal na prova, na corrida, é que a última parcial é dele o melhor tempo. O melhor tempo. A melhor velocidade e a melhor parcial no tempo. Isso nós já reparávamos ontem. Os carros da McLaren estão longe de serem os mais rápidos nesse terceiro trecho, que é a parte de alta. Eles estão visivelmente com mais asa pra trabalhar aí no meio, nessa parte de miúdo. Você tá vendo aí o Fisichella tentando o ataque. Pra cima de Jason Button. O grande segredo da McLaren exatamente tá sendo esse, Galvão. Ela consegue, numa pista em que você tem que aproveitar a parte reta pra ter menos pressão aerodinâmica. Só que se você tiver muito pouca pressão aerodinâmica, vai te complicar lá na parte do miúdo. E a McLaren achou, ela tem um carro mais equilibrado no momento, ela achou uma forma de ela ter o carro mais solto na reta e fazer bem a parte do miúdo. Olha como a Fórmula 1 tá mudando. Olha como a Fórmula 1 tá mudando lado a lado. Fisichella e Jason Button. Leva vantagem de Jason Button. Lado a lado, com muito tempo não se via na Fórmula 1. E os dois se respeitando, sem se tocarem. Voltando na história da McLaren. Talvez o grande pulo do gato. E essa prova, essa prova tá mostrando isso. Olha como ele sai, viu? Você viu como ele sai embutido ali no vácuo? Já pegou o vácuo na curva. Já tirou do vácuo na curva. Já se posicionou pra fazer outra passagem. Parece Fórmula 1 de outros tempos. Essa é a Fórmula 1 que todos nós queremos ver. É a Fórmula 1 com ultrapassagens. Duas pistas que favorecem isso. A pista de Montreal, com a curva lenta na entrada da reta. E uma curva, uma freada forte. Isso é repetição. Do lado a lado, quando eles andaram lado a lado aí. Nas curvas alternadas, puxando pra direita e pra esquerda. Se respeitando, sem se tocarem no momento bonito. E aí o Buriaturic falou, vamos Fisiquela, vamos Fisico. Acelera isso aí, passa. Faz essa ultrapassagem. Aí o Hamilton, logo atrás o Alonso e depois Felipe Massa. A explicação que está vindo nessa pista. Talvez o grande pulo da McLaren não seja na aerodinâmica. Ou na geometria de suspensão e sim no motor Mercedes. Essa era a conversa ontem no paddock. Por quê? Se eles podem usar mais asa. Tem uma saída de curva mais forte do que a Ferrari, palavras do próprio Felipe. E conseguem não perder tanto, mesmo aumentando o arrasto. É que o motor fala forte. Então nesse pacote que trouxe a McLaren aí pra essa posição diferenciada. Pode ter certeza que tem motor nessa história, Resnau. Tem, tem com certeza. O motor Mercedes está numa ótima fase. Um ótimo momento. Foi o que impulsionou a McLaren a essas vitórias que ela vem obtendo desde Mônaco. E ela se distanciar, inclusive, no campeonato de construtores em relação à Ferrari. Assim como também tem motor na história da BMW. É um carro que está andando muito à custa, principalmente, do seu motor. Dez voltas completadas. Dez voltas completadas. Hamilton é o primeiro. Alonso é o segundo, 2.1 atrás. Felipe Massa, 2.3 atrás do Alonso. Heidf é 1.9 atrás de Massa. Cova-Line. Cova-Line. Olha. Eu vou dizer uma coisa. Só mesmo. Tem alguma coisa a ver com o acelerado. Mas só sendo piloto. Olha aí outra vez a tentativa no vácuo. Aí a briga. Do Wurz com o Liuz. É o que ele estava falando era o Liuz. Tomou o X, o Wurz. É. O terceiro lugar te deu mais um tempinho de emprego. Mas não vai demorar, não. Olha só. Vamos ver aqui. O carro número 22 é o Sato. Incidente envolvendo o carro número 22. Está sob investigação. Porque ele fez uma ultrapassagem com bandeira amarela. É isso que aparece aí agora para você ver. só tendo sentado ali dentro. E tendo feito um curso de pós-graduação para entender esse rádio desse jeito. Luciano Burti. Chegando da Stock Car. Fala, Galvão. Boa tarde a todos. Quebrou lá, Burti. O que aconteceu? Infelizmente quebrou o câmbio na Stock. Mas estamos aqui agora para torcer pela corrida do Felipe. Tem chance hoje de poder, quem sabe, surpreender a McLaren na estratégia da corrida. E só para completar, então. O Liuz vinha reclamando ali de um barulho estranho no carro. Não sabia descrever o que era ou de onde vinha. se era motor ou se era câmbio. E o engenheiro, como também não sabia o que estava acontecendo, pediu para ele que puxe, né? Ou seja, continua acelerando e deixa para lá. Então, às vezes o rádio é um pouco difícil, mas a gente acaba entendendo. Esse pedaço eu peguei. Esse pedaço continua acelerando, deu para pegar. Olha a briga só. Olha a briga aí. O Wurz vai tentando dar o troco em cima do Liuz. O Fisichella vem defendendo o Ponsoni por dentro. O Liuz é o décimo primeiro, o Wurz é o segundo. E o Fisichella, nesse momento, vem na décima sexta posição. Você viu que ele deu aquela rodada? Ele está... Fez a ultrapassagem agora para a décima quinta. Está na frente do Speed. O Fisichella está na frente do Speed. Última volta do Hamilton. Agora ele acabou de completar. 1,14.2. Alonso, 1,14.3. Felipe Massa, 1,14.5. Heidfell, 1,14.6. 1,15.1 para o Kovalainen. 1,14.9 para o Kimi Haikman, que são os seis mais rápidos. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real. Reinvente. Vem com a gente. O Alonso fez o possível para manter a diferença em relação ao Hamilton abaixo dos dois segundos. O ideal para ele seria 1,5. Porque se ele tem de duas a três voltas mais do que o Hamilton na pista com o tanque vazio e se ele tiver sorte de não pegar tráfico, a chance dele era tirar uns seis décimos por volta e encostar no Hamilton quando o Hamilton tivesse já parado fazendo o pit stop. Ele não conseguiu. O Hamilton, sabendo disso, acelerou o máximo que pôde. Abriu 2,5. Olha aí. Olha o Sato. Foi só elogiar o Sato e dizer que ele estava mais tranquilo. E não vai sair daí. Essa curva é complicada. Essa curva é complicada porque a freada é forte. A freada é forte. Botou o pé no freio. É tão forte na Fórmula 1. É tão forte, tão potente. A capacidade de parar é tão brutal. Se você passar um pouquinho, botou o pé no frente, vira de lado na hora. Perde o carro na hora. Muito bem. O Burt não teve sorte na Stock Car. Quebrou. Na principal categoria da Tomobilinho Brasileira. A vitória foi de Antônio Jorge Neto. Segundo lugar de Cacabueno. Os dois da mesma equipe. Em terceiro, Marquinho Gomes. Filho do Paulão. Filho do Paulo Gomes. Menino. Esse menino é bom. Já está andando com os grandões lá. E está no pódio. Olha o Sato como foi embora. Passou do ponto ali, Burt. Quer ver? Olha aí. Já foi embora. Já foi embora, Burt. Acho que ele ainda deu uma pisadinha na grama. O problema foi esse. Foi justamente colocar a roda na grama. O carro saiu um pouquinho de frente antes. Aí ele teve uma linha mais larga, né? E acabou pisando na grama. Sem dúvida, o freio do Fórmula 1 sempre compromete muito a traseira. Mas quando você está na grama, aí não tem jeito. Acaba rodando mesmo. Nós temos 15 voltas completadas. Num total de 73. Já tivemos mais ultrapassagem nessas 15 voltas do que no ano passado inteiro na Fórmula 1. Se juntar com a corrida, é exagero. Mas se juntar com a corrida do Canadá, dá. Do Canadá, mas essa, ainda mais do que no ano passado inteiro. São 15 voltas completadas. Vem para completar a décima sexta volta o Hamilton. Felipe Massa fez a melhor volta dele na prova. 1,14, 217. Todos eles estão mais leves. O Hamilton virou 1,14, 0. O Alonso 1,14, 1. O Felipe 1,14, 2. O Haidt foi 1,14, 5. 49. Só para dizer que 1,14, 5. O Kovalainen 1,14, 7. E o Raikkonen 1,14, 68. Olha, Galvão, importante informação. O Trulli reclamando que ele está perdendo muita traseira, está escorregando demais a traseira. E o engenheiro dizendo que sabe disso e que todos os carros estão com esse problema. Provavelmente os carros que estão com o pneu macio, que é o caso do Trulli. É, o Rubinho falou isso antes para o Carlos Gil, dizendo que o rendimento é muito parecido com quem tem pneu macio, que é esse caso aí, com essa listrinha branca no centro. Na realidade é um ponto, velho, que quando... Um ponto que quando... Ah, vai passar para uma listra mesmo. Era um ponto que quando a roda rodada formava a lista, não tinha direito, eles mudaram para uma listra branca. E o Rubinho dizia isso. O duro vai ser... Se... Os pneus traseiros vão resistir. Quer dizer, o Rubinho ficou na primeira curva, batendo com o Ralf. Mas o Trulli dizendo ali, já confirmando. Com 16 voltas e... Os carros já estão saindo de traseira. O Alonso fez a primeira melhor parcial da prova até aqui. E o Hamilton tinha feito a melhor volta antes com um 13.8. Briga boa essa do Vult. Ele e o Liuzzi estão brigando aí há um tempão. O Liuzzi é bom. O Liuzzi dá um show no companheiro de equipe, o Scott Speed. Olha, o Alonso tem tudo aí para fazer a melhor volta da prova? Não fez, não. Fez a dele. Um 13.755. E o Felipe Massa, um 13.9. A melhor volta dele também. Haidt fez um 13.9. A melhor volta dele, Haidt fez também. O Alonso não fez a melhor volta da prova porque errou o segundo trecho. Porque os dois, o primeiro e o terceiro trechos, são os melhores da corrida. Come on, Fizzi, get two more and then you'll be clear. Two more and you'll be clear. Agora foi um pouco óbvio. Essa aí até... Essa aí até eu peguei o Burt. Passa os dois que você fica com pista livre. Aí o Fizzi, que ela devia dizer para o Engenheiro, obrigado, vem você aqui e passa. Exatamente. Aí você vai vendo exatamente o Liuzzi, o Wurz e o Fizikela. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro colocados. Felipe Massa fez o primeiro melhor trecho da prova. Segundo melhor trecho dele. Vem para uma volta boa. Tentando se aproximar do Alonso. Quase que o Liuzzi escapou. Vamos ver como eles vão completar a volta. Melhor volta da prova Hamilton. Um treze e quinhentos e setenta e nove. Agora Alonso. Um treze e quinhentos e trinta e sete. E Felipe Massa, um treze e oitocentos e quarenta e nove. Hora de todo mundo andar forte. De todo mundo andar rápido. Você viu balançando a cabeça ali o Felipe? É a força que... É comparativa à força da gravidade. Tira a cabeça de lado. O ponel retrovisou. Quando volta, ela já balança. Melhor volta é do Alonso. Um treze e quinhentos e trinta e sete. E o Alonso tem mais combustível do que o Hamilton. E a vantagem do Hamilton é de três ponto dois em cima do Alonso. Esse visual que você está vendo aí. E depois vem de três ponto zero do Alonso para o Massa. Esse visual que você está vendo aí. E de três ponto zero do Massa para o Heidfeld. Esse visual que você está vendo aí. Aí depois vem a briga lá atrás mais complicada do Kovalainen com o Raikkonen. Kovalainen é o quinto. E o Raikkonen vem na sexta posição. Dois finlandeses. Dois finlandeses. Bem lembrado. E hoje às seis da tarde tem a grande final da dança dos famosos. No Domingão do Faustão. O Faustão recebe os casais que vão fazer a grande final da dança dos famosos. E formam o júri de especialistas. E no júri de especialistas tem Arnaldo César Coelho. Hoje no júri de especialistas. No final da dança dos famosos. Do Domingão do Faustão. Ele me ligou ontem para dizer. Estou lá no júri. Firme e forte. Olha o Raikkonen chegando. No Kovalainen. É aquela velha história que a gente fala aí há. Quantos anos já tinha dado? Mais de 30. Chegar é uma coisa. Passar é outra. Isso é o Hamilton fazendo ultrapassagem em cima do Albers. O Bandeirinha deixou cair a bandeira azul. O Hamilton fazendo ultrapassagem. O Bandeirinha deixou cair o instrumento de trabalho lá. O Burt. Exatamente. O Gabon vai ser divertido. Porque é um perigo. Você deixar qualquer detrito cair em uma curva de alta como essa. Então. É muita falta de atenção dele. A Bandeira está no meio da pista. Mas né. O Sobis acho que está fora do traçado. Está chegando a hora do Hamilton parar né. Está chegando a hora dele e Felipe. Melhor volta na prova. 1.13. Ele tinha feito. E agora bateu de novo. 1.13.222. Nessa volta ele fez 1.13.222. O Alonso fez 1.13.758. O Felipe Massa fez a melhor dele. 1.13.641. Mais uma volta e o Felipe deve parar. E o Hamilton também. Deve ser por aí. Alonso e Raikkonen vão parar depois. E o Raikkonen está pagando. Deu uma travadinha o dianteiro esquerdo do Comalainen. O Raikkonen está pagando pela péssima largada que fez. Caiu de 4 para a 6. Olha só. O Raikkonen tinha escapado. O Raikkonen escapou e perdeu a posição. E voltou entre os dois aí. É. E agora ele não tem que entregar a posição. Isso foi bom para o Felipe Massa. Porque o Raikkonen estava acompanhando o Felipe. Maquilaren e Ferrari prontas para receberem Hamilton e Felipe Massa. Eles vêm para os boxes, Burkos. Vamos esperar a troca de pneus. Você fala já. Olha a escapada aí do Raikkonen. Na freada do final da reta. Sozinho na freada do final da reta. E aí ele perdeu a quarta posição. Olha o Hamilton. E o Felipe vem logo atrás. O Felipe Massa vem logo atrás. Você está vendo o Felipe passando ali. Olha o Hamilton. 8.8. 8.8. Vamos ver o Felipe. 8.7. Ganhou um décimo. Aí o Heidfels. Que tinha perdido a quarta posição. 7.7. Mais duas voltas e nós devemos ter as paradas de Raikkonen. E também do Alonso. Se bem que a essa altura o Raikkonen... A Ferrari podia até antecipar a parada do Raikkonen. Porque ele ficou o tempo todo preso ali. Atrás do Kovalainen. Nesse momento o Alonso é o primeiro, o Kovalainen é o segundo, o Raikkonen é o terceiro. O Hamilton voltou em quarto. Vamos ver o que faz o Alonso agora. Agora é o momento da corrida dele. É o Alonso que vem. É o Alonso do boxe também. Já já o Mourinho antecipar a parada do Alonso. Não. Também ninguém tinha certeza. A ideia é que ele pararia duas voltas depois do Hamilton. Parou uma volta depois. Nunca faz uma volta só de diferença. Que é por uma questão de segurança. A equipe não deixa uma volta só. Porque se tem algum problema qualquer. Aí cria um problema maior na hora do pit stop. Sempre é duas. Quer dizer, houve uma antecipação mesmo. Ou ele consumiu mais. Não, mas os pneus traseiros podiam estar acabados. Você viu que o Raikkonen já tinha escapado. Já tinha rodado. Fiz aquela palavra dos pneus. Os pneus traseiros já tinham acabado. Já tinham acabado. E agora eles vão com pneus novos. Então faltando apenas o Raikkonen para fazer o reabastecimento dos cinco. Mais rápido. Os cinco que vem à frente. Luciano Murti. Eu ia justamente chamar a atenção, Galvão, para a estratégia de pneus. Porque você viu aí. A gente viu o Trulli reclamando. Os pilotos dizendo que tem um desgaste muito grande no pneu traseiro. E eu queria saber como é que um administrador... Se escolhia mais uma vez o macio ou o pneu duro como escolheu o Heidtel. Mas você vê que não tem jeito. Os carros mais equilibrados como o McLaren e o Ferrari acabam conseguindo usar o pneu macio. Que teoricamente tem mais aderência. Então, para esses carros serve. Talvez para um carro menos equilibrado tenha um desgaste maior e acabe não funcionando. Aí uma comparação. Antes das paradas. O Alonso, quatro décimos mais lento. Trinta e cinco milésimos mais lento. E depois, na volta de retorno, essa aí não dá para contar. Vamos esperar duas voltas para poder ver quem está mais rápido. Depois das trocas de pneus. E do reabastecimento. Rovalaim é o líder da prova. E o Alonso perde mais tempo. Porque voltou numa situação ruim lá. Você vê como ele demorou para se livrar. Nós temos 23 voltas. Ele voltou atrás do retradatário. Aí complicou. Ele voltou atrás do carro da Super Agulha. Aí a fila e a briga com... 23 voltas completadas. 50 voltas restando para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Tim, a líder de mercado no Brasil. Volta de número 24 em Indianápolis. Cada uma delas com 4.192 metros. E amanhã estreia Sete Pecados. A nova novena das sete. Olha aí o Trulic. Pode ter decidido a corrida a favor do Hamilton. Porque ele segurou muito tempo o Alonso. E aí vem o Raikkonen para o Box. Você viu lá, Bortiu? O Trulic atropelou a bandeira azul e ficou preso ali no carro dele. Então, e o engenheiro me falou que mesmo assim ele está conseguindo abrir dos carros que vem atrás. Então, para ele continuar acelerando. Para continuar a manter o ritmo que ele está no momento. E ali uma novidade, você viu ali. A câmera no capacete do mecânico da Ferrari. Todo aquele movimento. Aquela troca de pneus. Na Ferrari está no capacete do Inácio Sanzoni. E na Renault está no capacete do Greg Baker. Olha lá. O Vult e o Fisichella se tocando aí. Se achando aí, olha. E o Fisichella não quer saber. Ele está botando do lado. Ele vai para cima. E foi para cima mesmo. E conseguiu fazer a ultrapassagem ali. Tocou mesmo. E aí chega para lá do Vult. Olha lá. Garotão, chega para lá. E o mecânico gosta. Os mecânicos gostam quando o piloto é arrojado. Quando vai para cima. Quando foi para cima. O mecânico gosta. Kovalainen. Segue na pista, hein. 25 voltas. Já quatro voltas depois das paradas de Hamilton. E de Felipe Massa. Três depois da parada do Alonso. Duas depois da parada do Kimi Raikkonen. Kovalainen. Kovalainen. Está bem na fita. Aí liderando a prova. O finlandês Kovalainen. Da Renault. E a diferença do Hamilton para o Alonso. É mais ou menos como estava. De 2.7. Até diminuiu um pouco. É que o Hamilton fez nessa volta em 14.2. E o Alonso fez em 13.6. Foi seis décimos mais rápido. 35 graus a temperatura ambiente. 50 graus a temperatura da pista. Deu uma refrescada. Chegou até em 59. Temos briga, né? Temos briga. Temos bastante briga. Jenson Button. Ali com o Speed. Ele faz a ultrapassagem em cima do Scott Speed. Essa briga vale pela 15ª posição. Vejando a conversar um monte como o piloto tem que, além de ser bom, tem que estar no carro certo na hora certa. O Jenson Button tinha tudo para ser o grande ídolo do automobilismo inglês. Assinou com a Williams. Não quis ir para a Williams. Ficou na Honda. Porque a Honda prometia crescer. A Honda pagou um monte de dinheiro para o Frank Williams para ficar com o passe dele. Ganhou uma corrida. Era o ídolo que o inglês queria. Aí ele está no carro errado na hora errada. A Honda não anda nada. Ele está brigando pela 15ª posição. Está esquecido na mídia. Esquecido pela mídia em inglês. E o Hamilton pegou toda a imprensa e toda a notícia para ele. Porque pegou a McLaren na hora certa. Se ele pega uma McLaren de alguns anos atrás, ele ia fazer um bom campeonato, sem dúvida nenhuma. Porque ele é um ótimo piloto. Mas não estaria aparecendo como um gênio como ele está agora. E o Jason Button é um ótimo piloto, né? Olha aí o Kovalainen. Completa a volta, mas a Renault está pronta. Aí vem o Kovalainen. Então o Hamilton vai voltar para a liderança. Vamos ver onde ele volta, hein? Na volta do número 26 vai parando o Kovalainen. Hamilton já completou. Alonso também. Trulli completa em terceiro. Ele também não parou. Olha aí a câmera colocada aí. No homem que cuida da roda traseira esquerda. O Greg Baker, que cuida da roda traseira esquerda da Renault. A câmera no capacete dele. Hamilton primeiro, Alonso segundo. Trulli em terceiro não parou. Marco Beber em quarto não parou. Felipe Massa em quinto. O sexto é Kovalainen. E olha só o Raikkonen se pegando com o Raid. E o Raikkonen fez a ultrapassagem. Finalmente ele fez a ultrapassagem em cima do Raid. Bom, finalmente fez a ultrapassagem em cima de alguém. 27 voltas completadas. O Raikkonen cronceu a ultrapassagem. Ali ele já aparece na sétima posição. Vou ter ultrapassado o Raikkonen e agora pode abrir. E o Raikkonen. E vem trazendo ali atrás dele o Kovalainen. Louva a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. Olha como o Alonso está bem mais rápido, Reginaldo. 163 milésimos, depois 464. Mas é de lá pra cá, né? 854, 464 e 163. Na volta do pneu, no retorno com os pneus novos, o Alonso foi muito mais rápido. Agora o Renato já está conseguindo equilibrar. Mas a diferença caiu de mais de 3 segundos pra 1.2. Ficou boa a corrida pro Alonso. Tinha tudo pra ter ficado ruim, porque ele perdeu muito tempo atrás do Trulli, quando voltou do boxe. E não teve chance de permanecer na pista pra tirar a diferença, que o Hamilton tinha conseguido de 3.2. Mas você vê como é que as coisas acontecem. Às vezes o mesmo tipo de pneu apresenta um rendimento diferente de um carro pro outro. Mark Webber veio ali na quarta posição. Ele e o Trulli não pararam. 28 voltas completadas. Um total de 73. Se levar até a de volta do número 35, 36, dá pra pensar numa parada só e vão dar trabalho pro Felipe Massa. Olha o físico aí, olha o Fisichella. Fisichella tá impossível. Depois do erro na primeira volta, tá impossível. Fez a ultrapassagem em cima do Lius e pra ocupar a décima primeira posição. Hamilton, Alonso, Trulli, Weber. Aí a repetição. Felipe Massa, Nico Rosberg, que também não parou. Raikkonen é o sétimo, o oitavo é Heidfeld. O nono é Kovalainen. E o décimo é Vettel. São os dez mais bem colocados. Tá aí o Hamilton já tendo a presença incômoda do Alonso logo atrás dele. Você vê os dois com pneus moles, os dois com pneus idênticos. Mas depois da troca, o Alonso andando muito mais rápido. E aí, os dois estão andando de cara pro vento. Quer dizer, não tem tráfego, não tem nada. Voltou andando mais. Um ponto dois. Um décimo na primeira parcial. Mas aí foi dois décimos mais lentos na segunda. Capaz dessa volta do Hamilton ser mais rápido. O Hamilton tá reagindo. É aquela história. De fato, aquela... O Graining que faz aquela... O macarrãozinho. Não é isso, ô Burt? Pode ter feito o macarrãozinho ali. Demora quatro, cinco voltas. Limpou. Tanto que o Hamilton virou agora. Um quatorze ponto um. E o Alonso virou um quatorze zero nove. Um centésimo a diferença no tempo de volta deles, Burt. Exatamente. Você quando põe pneu novo, principalmente o macio, você tem esse problema de Graining no pneu dianteiro. Esse pneu que esfarela, né? O macarrãozinho. E isso atrapalha. Pode ter sido o caso do Hamilton. Mas eu fiquei pensando aqui também qual que vai ser a atitude da McLaren se o Alonso chegar de vez e for brigar pela ponta. Então, foi tão discutido na imprensa inglesa, né? Que a McLaren favoreceu o Alonso em Mônaco pra evitar um problema no pit stop. O que será que a equipe vai fazer agora se a briga for dentro da pista? É, e... A imprensa inglesa reclamou de que teria favorecido o Alonso, a equipe, em Mônaco. E o Alonso agora meteu a boca no mundo nos sites espanhóis, dizendo que a parte inglesa da equipe estaria favorecendo o Hamilton. Que é inglês. E é normal mesmo. E nós dizemos que é normal porque é uma equipe inglesa. As equipes inglesas querem mais pilotos ingleses. Na época em que tinha piloto inglês, na época importante, o Frank Williams tinha a bandeira da Inglaterra rasteada em cima do ônibus dele. Aí o Trulli finalmente no boxe. Felipe Massa volta pra terceira posição. Com 31 voltas completadas. Então, se tiver qualquer jogada que evidencie um favorecimento pro Alonso, depois que o Alonso jogou pesado, e jogou pesado pra isso, original. Pra provocar a equipe mesmo, dizendo que a equipe está favorecendo o Hamilton. A imprensa inglesa vai cair em cima da McLaren e do Ron Dennis. É uma forma de pressionar, ele acha que está na hora de pressionar, porque ele está vendo tudo a favor do Hamilton no campeonato. E essa corrida, por exemplo, pra ele seria decisivo, ele conseguir passar o Hamilton seria fundamental pro Alonso. E seria bom pro Felipe Massa também, né? Porque uma vitória do Hamilton vai pra 58. Uma vitória do Alonso, né? O Alonso pra 50. Agora, impressionante a diferença de rendimento do dois Carlos e da McLaren, que se mandaram mesmo na frente. Você vê que o Felipe agora, que ele volta a ser terceiro colocado, mais 13 segundos atrás do Alonso. E o Alonso nunca esteve tão perto. Nunca esteve tão perto. E agora, 1.14.3 pro Hamilton, 1.14.1 pro Alonso, 1.14.3 pro Felipe. Olha o Massa aparecendo aí. E já vem o Rosberg. Esse carro que está na frente está como retardatário. O Rosberg vem ali na quarta função. O Raikkonen é quinto. Está bem o Rosberg. Está bem o Rosberg. Porque a previsão é de ele parar só na volta do número 40 e fazer uma parada só. Está bem o Rosberg na prova. Nesse momento é o quarto colocado. E o Wurz, que vem lá atrás da 13ª posição, para a volta 42. Ou seja, vieram de combustível até onde não tinha espaço para combustível. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você. Essa volta agora, o Felipe foi mais lento. Vamos ver. Mais uma volta sendo completada nesse momento. De número 33. 14,5 o Hamilton, 14,3 o Alonso. Aí você vai vendo o Heidfell e o Raikkonen. Felipe Massa, um 14,4. É o Rosberg e o Raikkonen. Porque o Heidfell vem atrás do Raikkonen. 1,6 atrás do Raikkonen. E aí o domínio das McLarens. Tem de tudo nesse tempo inteiro, Reginaldo. Tem melhoria, melhora dinâmica. Tem suspensão, tem chassi e tem muito motor. Não é só ser carros à parte do campeonato. Os dois carros da McLaren. E tem dois pilotos bons. Ou seja, dois pilotos que estão no mesmo nível, apesar do Hamilton ser estreante. Então isso, um empurra o outro o ano inteiro. Não é o que está acontecendo, por exemplo, na Ferrari, onde o Kimi Raikkonen está ficando muito para trás. E cada vez mais decepcionando a Ferrari. É que agora ele até se aproximou um pouco. Ele está 5,8 atrás do Felipe Massa. E olha o Alonso como chegou no Hamilton. Agora vamos ver. Como é que vai funcionar o Hamilton, que não errou até agora. Esta é a sétima corrida do ano. Ele cometeu um pequeno erro. Num treino livre. Na quinta-feira. Em Mônaco. Na curva da tabacaria. Ele deu uma batidinha. Escapou, deu uma batidinha. Bateu o bico do carro. Deixa eu corrigir aqui, que foi Nassam. Levanta no fim da reta do boxe. Ele deu um toquinho. Escapou e deu um toquinho. Com o bico do carro. Em corrida. Em treino oficial e em corrida. Nenhum erro. Nenhum erro do Hamilton. Porque aquela raspadinha que ele deu no grande prêmio de Mônaco. Não foi erro, porque ele continuou na pista. E chegou em segundo. Vamos ver agora como é que ele vai funcionar com a pressão do Alonso. Porque o Alonso vai botar a pressão para cima dele. E pressão também de retardatários pela frente. Vamos ver se o Alonso está com essa disposição toda de ser aquele velho Alonso. Que como ele gosta de lembrar o Hamilton. E isso na frente de todos os jornalistas. Ele ganhou dois campeonatos em cima do Schumacher. Nessa volta o Hamilton foi mais rápido. Primeira em que ele ia mais rápido desde a troca de pneus. E o Wurz continua ali atrás do Liuzzi tentando passar de todo jeito. Wilma Williams tentando fazer outra passagem em cima do Maestro Erwin. E com isso o Jason Button já chegou nele. E as McLarens já vêm para colocar uma volta em cima do décimo quarto colocado. Que é o Jason Button que está aí. Já já ele vai ter que desistir dessa briga com o Wurz. Para abrir passagem para as McLarens que já estão chegando por ali. Olha aí a força em cima. Ela é lateral. Se conta relativa à força da gravidade. Porque a força da gravidade é sempre de cima para baixo. Aí você vai ver da aceleração total. Foi no freio. Biliscou no acelerador. Acelera de novo. Vai no freio outra vez. Aí não vai mais nada. Aí é pé cravado. Já está de sétima marcha e vamos embora. 35 voltas completadas. Globo a gente se vê por aqui. Renault Megane. O mais sofisticado da categoria. Quando eu dizia aqui que o Jason Button vai tomar uma volta. Primeiro tem o Speed ali que é o décimo quinto. Já tomou do Hamilton. Já se deu bem o Hamilton em cima do Alonso. O Hamilton. Aí. Eu estou aqui me lembrando um pouco. Da fase da McLaren. Do Senna. E do Prost. Dois dos maiores pilotos da história. Da Fórmula 1. Schumacher na parte pelos números. Dos dois grandes pilotos. Para muita gente. E dava uma diferença, Reginaldo. Exatamente quando eles viam o primeiro e o segundo. Na ultrapassagem em cima dos vetradatários. O Ayrton sempre foi mais arronjado. E perdia menos tempo. Do que o Alan Prost. E isso fazia diferença. É. Na atitude do piloto na hora de negociar a ultrapassagem. Teve o Ron Dennis ali apertando o botão. Conversando com os pilotos. O Hamilton já vai chegando ali. Para cima do Wurst. Logo na frente do Wurst. Está o Lius. Hamilton já passou. E agora se deu bem o Alonso. Trouxe o carro um pouquinho na sujeira ali. Mas se deu bem. E o Wurst abriu. 1.15.1. A volta do Hamilton. 1.14.8. A volta do Alonso. 1.14.7. 14.4. A volta do Massa. O mais rápido dos três. Claro. Eles estão ali negociando ultrapassagens. O Rosberg vem na quarta posição. E repito. Vai fazer uma parada só. Ele está 4.7 atrás do Felipe Massa. E o Fisichel acaba de parar. E o Speed também. Não pararam até aqui. Nico Rosberg. Liuzi. Wurst. Jason Button. Davidson. E só. Só esse que não pararam. Até o Albonz aqui embaixo também está certo. No final da fila aqui dos 18. Que continuam na prova. 36 voltas restando. Daqui a pouco. Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma rodada. Sempre um grande jogo ao vivo para você. Logo depois das emoções de Fórmula 1 direita de Indianópolis. Olha só. Já pegou o vácuo. Vambora. É agora. É agora. Hamilton defendeu. E agora? Olha o primeiro lugar no colo do Felipe aí de repente. Primeira tentativa. E não tem. Na McLaren não tem esse negócio de mandar abrir para primeiro, para segundo piloto. Não tem. Nunca teve. E em Mônaco o que eles fizeram foi presencialmente. Reservar a posição dos pilotos. Aí o Alonso. Mas já ficou claro. Aquilo que o Felipe explicava ontem, Reginaldo. Você faz de sétima marcha o curvão. E eu perguntei a ele. E como é que você faz quando você perde a pressão aerodinâmica no bico do carro. Se você estiver perto. Ele falou. Não precisa de pressão nenhuma. Aquilo para nós é reta. Então vira um ponto forte de ultrapassagem aí, né, Burt? Você está vendo a ultrapassagem aí, ó. Você está revendo a tentativa de ultrapassagem. Fica bom de pegar o vácuo como nos velhos tempos, Burt. Essa pista é perfeita para a ultrapassagem justamente por isso. Porque a curva que antecede essa reta, que nem o Felipe falou, é uma curva pé embaixo com muita facilidade. Então você não tem o problema de perda de pressão aerodinâmica. Você pega o vácuo e aquele vácuo que ajuda você a ganhar velocidade. Você vê que o Alonso está vindo para dentro agora aí, talvez até procurando limpar um pouco a área interna para poder treinar um pouquinho essa freada. Porque você vê que ele está mais veloz de reta, conseguiu pegar um bom vácuo e vai ter que usar essa linha de dentro para conseguir ultrapassagem. Aí é coisa de bicampeão. Aí é coisa de bicampeão. Vim na linha de dentro, para limpar a linha de dentro, para depois frear na linha que ele limpou anteriormente. Aí é coisa de bicampeão. Será que dá para isso tudo? Pode ser, pode ser, mas ele teria que fazer isso mais, mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Pode até ser uma atitude meio assim também no psicológico, viu? Um protesto, viu? Porque ele não gostou nada da atitude do Hamilton no final da reta naquela, na volta anterior. É, mas diz a regra que o piloto pode uma vez mudar de direção. Ele não pode mudar mais de uma vez de direção. Ele pode mudar de linha uma vez para o que o Hamilton fez. Claro, claro, está no direito. Só que repentinamente. Daquela para dar um susto mesmo. E se defendeu mesmo. E outra coisa, o piloto que está na frente freia antes ou não freia boot? Para atrapalhar o que vem atrás. Olha, Gabão, a atitude do Alonso de vir para dentro aí, a única coisa que eu consigo imaginar é ele querer limpar um pouquinho. Porque não é bom para um carro de Fórmula 1 você andar na sujeira. Não é bom para os pneus, não é bom para o radiador. Esquenta o carro, então não justifica. Não sei se ele foi para dentro. Até numa manobra de, sei lá, protesto por algum motivo, não sei. Mas eu só consigo entender ele limpando. Porque ali ele vai ter que usar. Dá para ver que, volta a dizer, o carro dele é rápido de reta. Até um pouquinho mais rápido que o do Hamilton. Talvez um pouco menos de asa. Então aquela linha de dentro ele pode tentar. Mas fica difícil a gente saber o porquê. Eu só digo que não tem motivo para ele ir para dentro. Porque não é bom para o carro. Então fica... Vamos esperar um pouquinho e ver o que acontece. Você viu o Rosberg ali colocando o pneu duro. Claro que o primeiro trecho ele fez de pneu macio. Regulamento que tem que usar dos dois. Mas ele botou o pneu duro e usado no dianteiro. Deve ter colocado o pneu novo na traseira. Porque a traseira gasta mais. Agora essa história de limpar ali, Burt. Me leva a pensar uma outra coisa. O risco seria muito grande. Porque ele sujaria os pneus. E no S logo da frente. Ou nas quatro primeiras curvas da frente. Ele podia sair da pista. Por estar com os pneus sujos. Acho que ele foi dar um recado para a equipe. Eu quero passar. Esse menino não deixa eu passar. Eu entendi assim. Um protesto mesmo. Olha lá. Tirou de novo. Ele está avisando. Está mostrando o carro para o Hamilton. Está fazendo como todo campeão faz. Vai mostrando o carro ali atrás. Olha como travou a bomba de gasolina no carro do Rosberg. Mas ele está bem na parada. Porque fez uma parada só. E vai para uma parada só. Hamilton é o primeiro. É o Albers que foi abrir para... Para deixar... Para ser ultrapassado. Para deixar a ultrapassagem. Abriu demais. Foi para o lado de fora da pista. O Rondense está falando a beça. E aí, nesse caso, não é nem com a fibra que não tem ninguém na frente dos dois. Estão com pista limpa. Hamilton, meio segundo na frente do Alonso. Felipe diminui. 11.4 atrás do Alonso. Enquanto eles se pegam ali, o Hamilton está virando 14.99. Praticamente 15. O Alonso virou 14.73. Felipe Massa virou 14.48. Só que o Raikkonen atrás dele está virando 13.92. Está mais rápido que o Felipe. Está 5 segundos e meio atrás do Felipe Massa. Globo a gente se vê por aqui. Banco Real. Reinvente. Vem com a gente. Aí nós estamos com o Mark Weber. Tenta ouvir. Está em um parque. Está muito perto entre você e ele. Vamos lá, Morte. Olha, Galvão. Eu vi o engenheiro falando que o carro com quem ele está brigando está em apenas uma parada. Eu só não entendi quem era o carro. Provavelmente o Trulli. Então o engenheiro estava dando informação que o Weber também deve estar em uma parada. Então que a briga está entre eles. Vamos lá. Vamos lá. É, o Mark Weber. Ele está atrás do Trulli. E os dois foram para uma parada. Será que foram? O Weber parou na volta do número 30. E o Trulli parou na volta do número 31. Quanto tempo de combustível eles colocaram hoje não? O Weber 7.8 e o Trulli 26.3 no total. 7.8 também. Me parece pouco com a parada só. Me parece pouco. Quanto o Rosberg colocou agora? O Rosberg 13.1. Apesar de ter prendido... Tira dois ali. Tira três. Dá dez. Rosberg sim. Rosberg sim. Foi para uma parada só. E não pararam até agora Wurz e Jason Button. Hamilton virou um 13.8. Alonso virou um 14.3. A diferença subiu para 1.1. E aí vem o Felipe Massa. A cabeça com uma balança. Felipe Massa virou um 14.4. Quem vem tirando muito é o Raikkonen. Vem se aproximando do Felipe Massa. A diferença aqui era de 5.5. Caiu direto agora para 4.2. Foi seis décimos mais rápido. O Felipe virou um 14.4. O Raikkonen virou um 13.8. Nesse momento o Hamilton é mais rápido do que o Alonso. E o Raikkonen é mais rápido do que o Felipe Massa. E aí você vê o Jason Button atrás do Wurz. E o Felipe ali pegando o tráfego, abrindo. Fazendo a ultrapassagem. Levando a Ferrari na terceira posição. Que no momento é o que ele pode fazer. Olha só o Raikkonen como foi mais rápido. Porque ele meio segundo, sete décimos e meio segundo de novo. Vencendo de forma constante em torno de meio segundo mais rápido. Olha o Raikkonen aí. Apareceu o Felipe e agora aparece o Kimi Raikkonen. E hoje às seis da tarde tem a grande final da dança dos famosos. Meu amigo Fausto Silva vai agitar muito no Domingão do Faustão. A grande final da dança dos famosos. E um júri especialíssimo com a presença de Arnaldo César Coelho. Cláudia Raia. Especialistas em dança. 35 graus a temperatura. 52. A temperatura da pista. Finalmente. Wurz e Button param para reabastecimento na volta do número 44. E o Wurz entrou na frente e saiu na frente do Jason Button. Então, os 18 que estão na prova, todos eles já pararam. O Button deve ter tido um problema porque ele ficou sete segundos a mais que o Wurz. Você vê que a diferença do Felipe para o Raikkonen é exatamente esse carro em uma volta. Na volta tirou naquela curva. O Felipe fez a ultrapassagem. Agora fez o Raikkonen. Dessa volta, o Raikkonen foi de novo seis décimos mais rápido que o Felipe. De cinco a seis décimos mais rápido por volta. Tá bom de chegar logo a hora de botar o outro pneu porque com esse o Felipe não tá se dando bem. O Raikkonen é bem mais rápido que ele. Aí você vai vendo o Davidson. O Davidson tem aí a décima quarta posição. Tá atrás do Sutil. Agora o Felipe conseguiu andar na mesma balada do Raikkonen. Manteve a diferença de três segundos e meio. O Felipe virou um treze nove meia cinco. O Raikkonen virou um treze nove oito meia. E o Alonso segue um ponto um atrás do Hamilton. Ele teve aquele momento de ultrapassagem. Depois não conseguiu mais continuar apertando o ritmo pra cima do Hamilton. E o Hamilton, a resposta do Hamilton ali, aquela mudança pra linha de dentro, foi clara. Tô aqui pra ganhar a corrida. Porque agora ele já tá pensando em ser campeão do mundo. E olha, vai dar o que falar o Alonso pela atitude dele na pista. Sabe-se lá o que ele esteja conversando agora com o Norbert Haug e com o Ron Dennis. Mas ele vai botar a boca no mundo se a corrida terminar assim. Mas não vi nada de irregular na atitude do Hamilton. Você viu alguma coisa irregular, Pucci? Não, de jeito maneiro. O Hamilton apenas veio pra dentro. Você sabe até que pro regulamento, você é permitido em mudar de trajetória uma vez, em linha reta. Então foi o que ele fez. Defendeu a posição. Não vi nada de errado pro Alonso reclamar. Se ele for reclamar, é por estar realmente perdendo. Porque o Hamilton fez tudo direitinho. Ele vai reclamar porque ele tá reclamando. Ele dizia ontem no Jornal Nacional, ele não está se sentindo mais à vontade lá na clara. Ele não tá nada satisfeito. Ele reclama de que a parte inglesa da equipe favorece o piloto Hamilton por ser inglês. O que ele queria? Se a equipe fosse espanhola... E não tem dúvida nenhuma de que o Alonso é responsável pelo grande desenvolvimento que a McLaren conseguiu do início do campeonato pra agora. O Takuma Sato tomou uma punição aqui. Deixa eu ver o que chega aqui o comunicado. Por ter feito uma ultrapassagem em bandeira amarela. De acordo com o capítulo 4 do artigo 1 e o capítulo 2 do artigo 4.1 barra 2. De 2007 ele perde 10 posições na próxima corrida que é isso que interessa. A irritação do Alonso é porque o momento dele conseguir uma ultrapassagem era aquele. Agora o carro já não é o mesmo, já tá difícil segurar. E a diferença já abre pra 2,5. Pode ter certeza que é pneu. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode andar de pneu macio na frente e duro atrás? Boa pergunta. Pode. Eu vi as McLaren ali, pneu macio na frente e duro atrás. Pelo que eu saiba, não pode. Ou então a lista pagou, Burt. Olha, boa pergunta. Eu vou ser sincero que o regulamento diz apenas que você tem que usar os dois tipos de pneu. Acredito então que quando falo em dois tipos, são os quatro pneus, né? De cada tipo tem que usar diferente durante a prova. Mas se você pode misturar o pneu macio com o pneu duro, eu não tenho a certeza. Eu li o regulamento e o regulamento diz que você é obrigado. Você tem o pneu macio que tem a lista e você tem o pneu duro que não tem a lista. Você tem que usar pelo menos um jogo de cada um deles. Não teria muito a ver com a aderência? Ou será que teria a ver com a aderência? Porque o desgaste é maior no pneu traseiro. Olha, é justamente para equilibrar o carro, né? Então, você às vezes... Nos mais rápidos foi o primeiro a parar. Ele para aí no box para fazer a troca dele. Na volta de número 48, o Heidfeld para. Fica 6.9. O Heidfeld parado aí. Ele que ocupa a quinta posição. Agora eles estão na posição original de partida. Hamilton em primeiro, Alonso em segundo, Márcio em terceiro, Raikkonen em quarto e Heidfeld em quinto. Diga lá, Murti. Então, eu dizia que faz um pouco de sentido, às vezes, para o equilíbrio do carro, você usar um pneu, de repente, macio atrás e um pneu duro na frente. Ou o inverso, inclusive. Então, depende de carro para carro, depende do equilíbrio. Pode ser uma vantagem. Mas até por regulamento, eu acho que não é permitido. Seria mais um, até inteligente, seria mais um jeitinho brasileiro de conseguir uma solução que talvez nem a Fórmula 1 tenha pensado ainda. É, a sensação que eu tive é que os pneus dianteiros dos dois carros da McLaren tinham a lista de pneus macios, os traseiros não. Posso estar redondamente enganado. Raikkonen faz a volta mais rápida da prova e se aproxima de forma perigosa de Felipe Massa. 1, 13, 117. A volta de Raikkonen está 1,7 atrás do Felipe Massa. E o Massa fez a melhor volta dele. 1, 13, 456. Ele vinha fazendo 5 a 6 décimos mais rápido que o Massa em cada volta. Agora ele foi 3 décimos. Mas o suficiente para ser a melhor volta da prova. E o Felipe Massa virou 1, 13, 4. Nessa volta o Hamilton virou 1, 13, 2. E o Alonso também 1, 13, 2. Chegando a hora deles pararem. McLaren, pronta. É a primeira a se aprontar para a Hamilton. Globo, a gente se vê por aqui. Tim, a líder de mercado no Brasil. É o Alonso que veio. Os pneus dele acabaram. Aquela saída de pista foi por isso. Ele não acompanha mais o Hamilton. Ele forçou demais para tentar outra passagem em cima do Hamilton. Logo na volta. Duro na frente. E duro atrás. Duro atrás. Galvão. Eu acho que eu viajei ali. Diga, Burt. Realmente, eu olhei o pneu traseiro dele e não dá para ver linha branca. Mas eu acredito que foi um desgaste tão alto que apagou até a linha branca. Por isso que você teve razão em dizer que parecia ser um pneu diferente. Mas eu reparei, não dá para ver linha nenhuma. Não, não dá para ver, não dava para ver linha mesmo. Aparecia no pneu dianteiro e não aparecia no traseiro. O desgaste do pneu traseiro é tão grande aqui que aconteceu isso e provocou essa parada prematura do Alonso. Porque o Alonso parou uma volta depois do Hamilton e agora é o Hamilton que vai parar uma volta depois do Alonso. E olha só como vem o Hamilton fritando tudo aí. Olha lá o pneu que eu dizia, está vendo? A lista no dianteiro e não tinha a lista no traseiro. O desgaste foi tão grande que sumiu a lista no traseiro. Então, eles voltam agora para os pneus duros. Ferrari está pronta para receber Felipe Massa. Será que vão trocá-la também? Será que é o Raikkonen? É o Raikkonen. É o Raikkonen que vem. Quem andou mais forte com os pneus macios comeu os pneus mais rapidamente. Lá no tempo de combustível, quanto o Felipe tinha colocado e quanto tinha colocado o Raikkonen? 8.7 o Felipe e 7.8 o Raikkonen. Ah, está explicado por que o Raikkonen para mais seu. Botou menos combustível e estava mais leve que o Felipe o tempo inteiro, por isso andava mais rápido. Estava mais rápido porque elevava menos combustível. A temperatura 35 graus segue. Que calor faz aqui em Indianápolis. Temperatura da pista 50. Vettel no box. Ferrari pronta para Felipe Massa. 51 voltas completadas, restando 22. O Massa momentaneamente é o líder da prova até agora, porque ele vai parar. Os pneus são trazidos no último instante. Vai voltar para os pneus duros. Isso quer dizer que quando o Massa voltar agora, vai voltar no mesmo peso do Raikkonen. Porque o Raikkonen parou uma volta antes, botou um pouquinho a mais de combustível. Gastou esse combustível nessa volta. E a questão de desgaste, o Raikkonen tinha um restinho de lista branca no pneu traseiro. Não tinha nas McLarens. E tinha um restinho do Raikkonen e não tinha no do Felipe. Então dos quatro, o que gastou menos pneu traseiro foi exatamente o Raikkonen. E olha o Felipe como vai voltar no sufoco aí em relação ao Raikkonen. Volta mantendo a posição à frente do Raikkonen. Agora ele volta com os pneus mais frios e o Raikkonen vai tentar aproveitar. E o Raikkonen está com o pneu macio. Fez opção para o pneu macio. E o Felipe Massa está com pneus duros. Agora estão em condições diferentes. Isso é a entrada do Hamilton, como ele deu uma fritada ali para não passar o limite. Dos 100 quilômetros. Agora 80, né? Cada vez mais devagar no boxe, por questão de segurança. E aí como ele volta na frente do Alonso. Como ele mantém a posição, então Hamilton é o primeiro, Alonso é o segundo. Massa é o terceiro. Raikkonen é o quarto. Trulli é o quinto. Mark Webber é o sexto. Heidfeld é o sétimo. Porque Trulli e Mark Webber fizeram apenas uma parada. O Heidfeld já fez duas. O Kovalainen é o oitavo. Ele também já fez duas nesse momento. Os oito que marcam pontos. E depois o Rosberg vem na nona posição. O décimo é o estreante de Vettel. Globo a gente se vê por aqui. Nova skin. Ou seja, cerveja. Restando vinte voltas para o final. Daqui a pouquinho tem futebol para você. Daqui a pouquinho tem rodada ao vivo do Campeonato Brasileiro. Às seis da tarde, Fausto Silva agitando. Hoje é dia de final da Dança dos Famosos. E depois, na sequência, as notícias do Brasil e do mundo. E as reportagens especiais do Fantástico. Entre elas, o que é essa tal de célula de sobrevivência. Que faz tanta diferença. Que permitiu, graças a Deus, que o Kubica, na segunda-feira, deixasse o hospital. No Canadá, dirigindo o seu próprio carro. E foi almoçar. Depois daquele desastre impressionante. O Carlos Gil vai mostrar. O número de acidentes fatais através dos anos. Cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa. E graças a Deus, nenhum. Depois da virada do século. O Massa está 14.1 Atrás do Alonso. E você vê, exatamente pela diferença de pneus. O Raikkonen, nesse momento da corrida, tem o carro mais rápido. Mas se o Felipe segurar algumas voltas aí, as coisas se equivalem. Ficam mais ou menos iguais. Porque também ele, com o pneu duro mais gasto, vai andar mais rápido. Na volta anterior, o Felipe virou um 13.7 contra um 13.5 do Raikkonen. O Hamilton virou um 13.5 contra um 13.7 do Alonso. Impressionante. O Raikkonen e o Hamilton viraram ao mesmo tempo. Um 13.5. O Alonso e o Massa, um 13.7. Então tem aí, o Hamilton, 1.9 na frente do Alonso. E depois, o Felipe Massa, 1.1 na frente do Raikkonen. São os quatro principais nomes deste campeonato. E as McLaren disparadas na frente, mostrando, hoje, terem carro bem melhor do que a Ferrari. Ó, o Felipe já está conseguindo abrir. Vamos ver no final dessa volta. Eles vêm aí para completar a volta. No meio da volta, ele ganhou um décimo. Vamos ver aí. Aperta o Raikkonen. Um 13.8 contra um 13.5. Baixou, hein? Baixou. Os três décimos vieram nessa parte final, no curvão. Foi mais rápido. Sempre mais rápido. Em velocidade final. Ou seja, no curvão e na reta, o Raikkonen em relação ao Felipe. O Felipe tem mais asa. Funciona melhor no miolo. Os carros com características diferentes. Mas está ali de forma perigosa o Raikkonen. Agora é para levar até o final. restando 18 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você. Aí, menos de 18 voltas para o final. Quando o Hamilton completar aqui, serão 17 voltas para o final. E o Hamilton se aproxima da segunda vitória consecutiva dele. O Raikkonen vai abandonando ali. Vai lento, vai lento, vai lento. Estava na sétima posição. E vai aí perdendo posições. Vai lentamente andando pela parte externa da pista. É o segundo abandono do Raikkonen no ar. É o calcanhar de Aquiles da BMW. É o câmbio, a gente dizia, desde o início, Burt. É o ponto fraco da BMW. Ficou travado ali, não mudava a marcha. E aí parou. Foi. O engenheiro pedia para ele voltar ao box sem tentar trocar de marcha. Ou seja, comprova o problema de câmbio. E é uma pena, né? Porque o Heidfield vem fazendo um bom trabalho nas últimas corridas. A ponta até de ameaçar a Ferrari às vezes. Outro detalhe que eu ia falar, Galvão. Você falava da força G nas curvas de um Fórmula 1. E principalmente essa curva de Indianápolis que é feita em alta velocidade. É tanta força no pescoço do piloto que você pode ver que o Felipe mesmo já não está nem tentando segurar mais a cabeça. Ele já apoia a cabeça do lado esquerdo. Porque fica impossível de você resistir uma corrida inteira. Então não só ele, outros pilotos devem estar fazendo. Mas pode reparar aí agora. Ele prefere apoiar do que tentar resistir. Porque é muita força e fica impossível você aguentar até o final da prova. E é importante para o Felipe ele conseguir manter uma vantagem em cima do Raikkonen na parte mista. Porque se ele deixar o Raikkonen entrar no curvão perto dele... Olha como pega o Vá, como vem, ó. Já chegou. Se ele não abrir agora nessa parte mista... Ele vai permitir o ataque. E aí o Raikkonen. Sofre com o calor. Sentou ali na cadeirinha do fiscal. Aí o Dudu. Ao lado dele, a Michele, que é a esposa do Jantote. É namorada, digamos assim, né? É uma atriz malaia. E o Felipe tem a posição dele complicada aí, Reginaldo. Ele tem que fazer isso, ó. Vamos ver as parciais, ó. As parciais dele aí. 15 e 8 contra 16 e 4. Ele é mais rápido. 22 e 8 contra 22 e 9. Ele é mais rápido do Miolo. É isso que ele tem que ser. Ele tem 22 e 8 contra 22 e 9. Depois ele tem 30.2 contra 30.4. Abriu 3 décimos. E aí agora vai tirar, que já vai pegar o vácuo antes da linha de chegada ali o Raikkonen. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que ser 3 décimos por volta mais rápido do Miolo. Para evitar o ataque do Raikkonen. Vai ter que andar em ritmo de classificação essas 15 voltas que restam. É o que sobra para ele nessa parte do misto. Ganhar 3 décimos. Para perder 3 décimos na parte rápida. Dos 22 segundos que eles andam de pé embaixo. E aí ele tentar manter a posição. Porque também o pneu do Raikkonen vai desgastar mais rapidamente também. Nessa volta o Felipe Massa virou 14 e 0 e o Raikkonen virou 14 e 1. Ele botou 3 décimos no misto. E no curvão e na reta o Raikkonen tirou 2. Aí vai fazendo a lição de casa dele direitinho. Mas os dois estão andando no limite. A tendência é que o pneu traseiro do Raikkonen se desgaste mais rapidamente que o do Felipe. E com isso o Felipe possa ganhar um pouquinho de tranquilidade. Mas está complicado. É dramática a posição dele aí, Burte. É difícil. É difícil porque o carro do Felipe já não reagia tão bem. Mesmo em situação diferente. Ele de pneu duro e o Raikkonen de pneu mole. Então eu esperava até que com o pneu duro ele fosse levar vantagem. Mas dá para ver que por algum motivo ele não tem um bom equilíbrio no carro. E o Raikkonen leva uma vantagem. Mas vamos lembrar também que a Ferrari... Se tem uma equipe que toma conta dos pilotos da situação do campeonato é a Ferrari. E o Felipe está na frente. Então eu duvido um pouquinho que eles vão permitir que o Raikkonen tome essa posição. É, nesse momento o Felipe está fazendo seis pontos. E o Raikkonen está fazendo cinco. O problema é que lá na frente o Hamilton está indo para cinquenta e oito. E está indo para quarenta e oito pontos o Alonso. Nesse momento o Hamilton está abrindo dez pontos. Olha o Weber no box. Agora há pouco para o Trulli. Agora para o Weber. Por isso o Rosberg vai para a sexta posição. Carlos Gil. No pior dos cenários, caso o Felipe perca a posição para o Raikkonen e o Hamilton ganhe. A diferença de Hamilton para a massa vai chegar aos vinte pontos. E agora chegou perigosamente ali no miolo o Raikkonen. Nesse momento dá a impressão dele ter condições de atacar. No curvão e na reta. Vamos ver o que acontece. Esse pode ser o auge do pneu dele, que é o pneu macio. Felipe entrou ali e não tem condições de defender a posição. Ele vem fazendo o curvão. Vem acelerando. Sétima marcha, pé no fundo. Entrou com vantagem. E de repente o mundo ficou de cabeça para baixo. A geradora fez uma gracinha ali. Botou a pista de cabeça para baixo. Olha como ele chega no final da reta ali. O Raikkonen para frente ao Felipe Massa. Hamilton virou um 14,3. O Alonso virou um 14,2. O Massa virou um 14,1. O Raikkonen virou um 14,0. Neste momento as Ferraris são mais rápidas que as Baclaris. Porque os dois andam num ritmo alucinante ali. O Felipe e o Raikkonen brigando pelo pódio. Brigando pela terceira posição. E o Alonso está ligeiramente melhor do que o Hamilton nesse momento. Está virando um décimo mais rápido e está se aproximando. Ainda é 1,8. Essa aproximação ainda é lenta. Você vê ali. O Trulli sendo pressionado pelo Mark Weber. Essa briga vale a sétima posição. Os dois estão marcando pontos. Nesse momento o Trulli marca dois pontos. O Mark Weber marca um. Hamilton é o primeiro, marcando dez. Alonso é o segundo, marcando oito. Felipe é o terceiro, marcando seis. O Raikkonen é o quarto, marcando cinco. O Rovalainen é o quinto, marcando quatro. Rosberg é o sexto, marcando três. O Trulli é o sétimo, marcando dois. E o Mark Weber é o oitavo, marcando um ponto. Mas a briga pelo sétimo lugar está interessante ali. Entre o Trulli que é o sétimo, o Mark Weber que é o oitavo. E passar o Trulli nunca foi muito fácil. O Trulli que tem cento e setenta corridas já na Fórmula 1. E atrás vem o Sebastian Vettel. O alemão, dezenove anos, que está correndo no lugar do Kubica. Está fazendo a estreia dele em Fórmula 1. O carro da BMW vem aí na nona posição. Uma posição abaixo do que o carro permite. De onde, teoricamente, estaria o Kubica. Mas estreia é estreia, né? Doze voltas restando. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Megane. O mais sofisticado da categoria. Tocou. Agora vai, né? Tocou a roda dianteira na traseira do Vettel. Ele tem que deixar passar. Olha só, deixou passar. Porque como ele passou reto, apesar de ter sido tocado, como ele passou reto na curva, ele não pode ganhar a posição. Então, agora ele está sendo atacado pelo Vettel. E chegou ali para tentar marcar um pontinho. Ele quer uma ultrapassagem para tentar marcar um pontinho na primeira corrida dele. Mas vende muito mais, nessa altura, o carro do Weber. Eu vi que ele foi fora. Ele teve que deixar o Trulli passar de novo. O Trulli passou de novo. Olha só. Isso estava escrito. Trulli e Weber vão se tocar. A dianteira direita do Trulli toca... Na traseira do Vettel. Na traseira dele ou não? Vamos ver. Toca, toca. Toca porque ele foi para cima. Um toquinho, ele foi para cima. Mas ele não saiu por causa de toque nenhum, não. Ele não sei nem se tocou. Passou na frente ali. Também não vem ao caso porque ele passou reto porque travou os pneus. E aí o Felipe, tendo que se segurar na frente do Kimi Raikkonen. Na briga doméstica, é a primeira vez que está existindo essa briga na Ferrari. Eles tiveram táticas diferentes. Felipe treinou mais leve. Optou por usar duas vezes os pneus duros e uma vez o pneu macio. O Raikkonen optou por usar duas vezes os pneus macios e uma vez os pneus duros. E o Felipe vai sustentando a posição ali na frente do Raikkonen. Cruzando mais uma volta, Felipe em terceiro e Raikkonen em quarto. Longe ainda o Kovalainen que vai completar a quinta posição. Dez voltas para o final. Daqui a pouco o futebol ao vivo para você. Rodada do Campeonato Brasileiro e vem aí os Jogos Pan-Americanos. Vem aí a Copa América. Começando por Brasil no dia 27, Brasil e México. Lá na Venezuela. Depois no dia 13, cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos. Dia 27 e 10 de mês de junho. No dia 13 de julho. Começando os Jogos Pan-Americanos. E a Fórmula 1 volta daqui a duas semanas em Manicu no Grande Prêmio da França. Deixa a parte americana depois de duas corridas no Canadá e Estados Unidos. Volta para a Europa. Seu habitat natural para dois Grandes Prêmios seguidos. Dia 1º Manicu Grande Prêmio da França. Dia 8 Silverstone Grande Prêmio da Inglaterra. Esse gráfico que você vê aí mostra o Raikkonen melhor na primeira parcial. O Hamilton na segunda. O Alonso na terceira. E se os três se os três parciais fossem de um piloto na mesma volta a volta ideal seria 1.12.443. Quer dizer, bem melhor do que a melhor volta de um piloto na corrida. Olha, o Hamilton virou 14.0 o Alonso virou 14.3 o Raikkonen vai chegando no Felipe vai chegando no Felipe e com isso o Hamilton vai abrindo do Alonso abre para 2.4 e a vida do Felipe está complicada ali com o Raikkonen. E não está tendo ordem de box para segurar não. ele foi para cima ele está com os pneus melhores visivelmente os pneus macios funcionam melhor dão mais estabilidade mais aderência nesse momento para o Raikkonen. mas deu uma balançada porque está andando no limite eles estão andando no limite absoluto vamos ver essa reta essa reta vai ser complicada para o Felipe já procurou ali no retrovisor essa balançada foi importante para o Felipe entrar um pouquinho mais tranquilo respirar já encostou de novo aí encosta na freada até aquela história encosta na freada o outro estilingue antes na saída nesse momento aí vai mantendo a distância a hora da freada dá sempre a impressão de que de que junta mais restando oito voltas vamos ver agora vai chegar coladinho lá no final mas não não o suficiente para tirar do vácuo para tentar ultrapassar ou será o vácuo aí é fundamental o Felipe mantém a linha tirou um pouquinho tem que na hora que ele tira ele recebe a pancada do ar na frente dá até uma tremida no bico do carro é uma pancada forte né Burt que onde você tira do vácuo e vem a 320 por hora e tira de lado dá uma pancada de vento chega até a frear um pouco o carro mas isso acaba por isso que você tem que tirar você tem que tirar do vácuo no último momento porque quanto mais você puder usar para ganhar velocidade melhor e dá para ver que o problema do Felipe é falta de equilíbrio o carro dele sai muito de frente mas muito mesmo ali na curva 2 deu para ver que ele quase saiu da pista de tanta falta de equilíbrio que ele tem por isso que o Raico nem leva vantagem então está difícil a situação para o Felipe mas vai ter que lutar bastante para conseguir segurar essa posição olha só ele foi parar a ronda brigando com a filial brigando e tomando ultrapassagem o Davidson fazendo ultrapassagem em cima do button o inglês passando o outro a filial passando a matriz a super agulha fazendo ultrapassagem em cima da ronda e com isso ele assume aí a 12ª posição restando 7 voltas para o final Globo a gente se vê por aqui nova skin ou seja cerveja o massa continua pressionado ali pelo Raikkonen e aí você vai ver a repetição da ultrapassagem tirou uma vez voltou voltou a pegar o vato atrasou a freada mas foi antes o suficiente para se manter na linha fazendo ali o S do final da reta Hamilton vem para completar e quando ele completar serão 6 voltas para o final o Alonso tenta apertar agora de todos os pilotos é o único que anda na casa de 13 de 1.13.95 mas é de 1.9 a vantagem de Hamilton para o Alonso é de nada 0.4 a vantagem do Felipe Massa para o Raikkonen aí está todo mundo brigando por posição do sexto ao décimo segundo olha o Felipe conseguiu ser 3 décimos mais rápido que o Raikkonen outra vez no misto agora voltou a ser 3 décimos mais rápido do Miolo podem estar terminando também os pneus do Raikkonen seria tudo que o Felipe estaria sonhando nesse momento dentro do carro que os pneus macios do Raikkonen comecem a dar sinal de desgaste aí você vê o Weber a câmera on board a quarta marcha quinta sexta e pé embaixo o Truner na frente ao sétimo ele é o oitavo terceira gostaria muito que eles levassem essa câmera on board até o curvão para a gente ver se é sétimo pé cravado mesmo vamos ver se eles levam aí ele faz a freada e vem aí a curva aí olha ela aí sétima pé cravado isso é que é curva para quem gosta de andar rápido sétima marcha pé cravado tem que gostar da profissão mesmo cinco voltas para o final Hamilton e Alonso completaram a volta se livrando de tráfego Felipe outra vez agora dois décimos mais rápido nessa volta e o Raikkonen faz a melhor terceira parcial da prova e o Felipe vai se sustentando ele vai sendo dois três décimos mais rápido do miolo e o Raikkonen é mais rápido naquele trecho final fez agora o trecho mais rápido da prova de curvão e reta já era dele e ele bateu o tempo veja como o Felipe abre não estava abrindo assim antes não os pneus aí pode ser os pneus né Burt os pneus do Raikkonen já começam a apitar aí nessa parte de miolo teoricamente ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade que o Felipe mas ele deu uma erradinha ali na curva três agora saiu do traçado acho que até justamente por andar muito perto você perde a pressão dinâmica e acaba escapando é tentar segurar o máximo possível porque os pneus vão ficar iguais veja o desgaste do pneu traseiro você viu ali Rosberg sobrou um pedaço sobrou uma coisa ali e o Rosberg vai parando aí motor motor era fumaça agora tem fogo isso é o combustível que cai nas partes quentes vai sair fora sai fora o Rosberg rapidinho existe um teste que os pilotos são obrigados a fazer em que o o piloto é tem que sair do carro sozinho sem ajuda de ninguém em menos de cinco segundos sai sai irritado é a segunda prova que ele deixa de marcar pontos ele foi punido olha só como sai irritado o Rosberg como sai irritado ele carregou o carro com mais peso que todo mundo estava em sexto lugar era uma ótima posição para ele e sai muito irritado do carro o Rosberg Galvão olha só o Felipe mesmo tempo do Raikkon na primeira parcial ficou perigoso demais agora agora ficou perigoso demais um minuto Carlos Gil vamos ver a segunda parcial já já o Carlos Gil vai falar eu dizia que o pneu o pneu dianteiro do Raikkon você vê a lista branca completamente olha no traseiro quase não vê mais olha lá quase não vê mais é o desgaste do pneu traseiro ainda parece um pouquinho mas é muito mais desgaste do pneu traseiro aí vem na reta naquela partezinha o Felipe se garante aí naquele finalzinho do segundo trecho a três voltas do final aí o Felipe Massa consegue se manter a frente três voltas para o final Hamilton Alonso Massa e Raikkon nem o Rosberg quando abandonava o Kovalainen é o quinto o sexto é o Trullio o sétimo é o Weber e o oitavo é o Sebastian Vettel aí ele aí marcando o ponto na corrida de estreia ele não queria nem saber de ouvir rádio nenhum olha como Alonso se livra do tráfego ali e o Hamilton vem caminhando para a segunda vitória consecutiva para a segunda pole position e a segunda vitória consecutiva e a segunda de ponta a ponta e a segunda se defendendo do ataque do Alonso jamais o Alonso imaginou que isso pudesse acontecer os jornais ingleses a TV inglesa a Inglaterra inteira vai viver uma segunda-feira de euforia imaginem Silverstone como vai estar a próxima corrida é aquele primeiro na França Manicu e depois Silverstone quem não sair antes do amanhecer não chega da hora do almoço no autódromo aí o Liudzi faz uma parada aí vai recolhendo estava na penúltima posição são 16 os carros na pista agora restando menos de duas voltas Hamilton vem para a vitória o fenômeno da Fórmula 1 o novo fenômeno da Fórmula 1 Alonso até desistiu de atacar já está 2.2 atrás e o Felipe e o Raikkonen estão ali naquela batalha volta, volta curva, curva curva, curva e volta, volta Hamilton, Alonso Massa, Raikkonen Kovalainen Trulli, Werber e Vettel são os oito mais bem colocados aqueles que marcam pontos já já nós vamos para a volta final já vem entrar pelo curvão aí Lewis Hamilton impressionante sétima corrida vai para o sétimo pódio consecutivo se ele se ele completar agora duas vitórias quatro segundo lugares e um terceiro lugar mas nem Senna nem Prost nem Schumacher jamais fizeram isso em sete corridas nem os três maiores nem Senna Prost e Schumacher nenhum dos três deu uma travadinha no dianteiro esquerdo do Raikkonen os pneus já deu uma escapadinha trouxe de volta Felipe também não toca esse equilíbrio todo pisou na terra o Raikkonen isso é recuperação de imagem eles vêm na briga aí e o Hamilton vem para a vitória o que deve estar se passando na cabeça dele agora o que deve estar se passando na cabeça de um piloto que foi adotado aos nove anos de idade pela McLaren foi para aos nove anos de idade foi adotado para andar de kart para vir para as categorias foi campeão na GP2 mas nem o Ron Dennis na noite de sonho de devaneio podia imaginar isso que está acontecendo ninguém podia imaginar que isso pudesse acontecer inédito na Fórmula 1 lá vem ele para ganhar Lewis Hamilton de novo segura o inglês que eu quero ver lá vem o Lewis Hamilton para a vitória Lewis Hamilton vence de novo na Fórmula 1 duas seguidas Alonso em segundo vamos ficar de olho no Felipe Massa e no Raikkonen eles vêm brigando pela terceira posição eles vêm brigando pela terceira posição o Massa é o terceiro colocado vai para o pódio isso para o Raikkonen fica quieto aí e aí vamos ouvir aquela empolgação do engenheiro quer ver? já já nós vamos ouvir a empolgação do engenheiro que vai dizer para ele assim great job well done vamos ouvir yes guys once again you did a fantastic job as always and we brought it home fantastic guys I love you all essa é a voz do Hamilton I love you too Lewis great job mate great job bring it back remember on throttle up shifts a empolgação do Hamilton falando para o engenheiro dele eu te amo eu te amo e o engenheiro inglês sem gente também te ama parabéns pelo trabalho também nós também te amamos para dizer a verdade Reginaldo que fenômeno você disse tudo sete corridas sete pódios com duas vitórias quatro segundos lugares um terceiro duas pôles é um negócio impressionante aí a vibração do Lewis Hamilton voltamos já com o Hamilton o Alonso de cara feia e o Felipe Massa completando o pódio voltamos já está ficando boa a fórmula é cada corridão Globo a gente se vê por aqui aí Hamilton abraço com o Felipe Massa eles são amigos se dão muito bem e o Hamilton chega a segunda vitória agora são duas de Felipe Massa duas de Hamilton duas de Alonso e uma de Raikkonen nas sete corridas do ano sai ali abraçado Felipe Massa ali na frente o Helby Blush Helby Blush que é sempre quem recebe os pilotos vamos ver a classificação da prova o Felipe deve estar cansado está todo mundo cansado o Hamilton não o mundo é dele ele sobe agora dezoito andares de escada correndo a bandeira brasileira a bandeira da Inglaterra e bandeira da Espanha a classificação da prova o Hamilton em primeiro Alonso em segundo Massa em terceiro Raikkonen em quarto toma lá em equipe foi lá deu um abraço foi bacana agora o Alonso controle em sexto Mark Webber em sétimo o Sebastião Vettel na oitava posição classificação do campeonato traz o Hamilton com cinquenta e oito Alonso com quarenta e oito Felipe Massa com trinta e nada aqueles seis pontinhos do Canadá que desclassificava fazer uma falta o Raikkonen com trinta e dois pontos e o Heidson tem vinte e seis pontos aí está Lewis Hamilton vinte e dois anos de idade vinte e dois anos de idade e um fenômeno beija a câmera e ainda venceu em Indianápolis coisa que o Alonso bicampeão ainda não conseguiu ele disse que ama a equipe na verdade ele ama o que faz ama correr isso é o que é mais bonito em o Hamilton e o Felipe que a gente vê aí foi uma grande uma grande olha que bonito bacana ótimo o Rondelis deve ter dito ó gente vamos acabar com essa bobagem legal Alonso eu me lembro bem no tempo do Senna e do Prost que o Rondelis chamou os dois acaba com essa bobagem lá lá ganha quem puder mas ele exige disciplina Felipe de parabéns pelo segurar o Kimi Raikkonen naquela situação foi muito bom e o Vettel em estreia marcando o ponto vamos aí Deus salve a rainha o hino britânico o Vettelis O que é isso? Aí o hino britânico, a felicidade de Hamilton. Que fenômeno, que impressionante. Mais uma corrida sem nenhum erro. Sete corridas. Mais de 2.100 quilômetros, que são mais ou menos 300 corridas por volta. Ali aquela senhora é a mãe do Tony George. A família dona do circuito, de mais de 100 anos, do circuito de Indianápolis. Ao lado do pai do Hamilton ali, o Anthony Hamilton, um cantor de rap americano. E aí o prefeito de Indianápolis que vai entregar o prêmio da equipe. E hoje é dia dos pais nos Estados Unidos. Hoje é o dia dos pais por aqui. Então é um presente do Lewis Hamilton. Para o Mr. Anthony. O presente. Mr. Anthony Hamilton. Aí a senhora Mary George. A vibração dos ingleses. Como é que o Alonso vai querer que os ingleses não estejam apaixonados pelo Lewis Hamilton. E aí o Felipe Massa. Grande corrida do Felipe. Grande corrida do Felipe. Na briga particular dele. Bonito. Bacana o Felipe. Para a torcida brasileira que marca presença. Aí o Jean-Antonio sorriso. Do piloto que ele adotou. Como substituto do Schumacher. Deram um banho no prefeito. Esse é o da Mercedes. O prefeito está lá dele e foi embora. Luciano Burti. Incrível. Hamilton. Grande corrida do Felipe Burti. Sem dúvida. Mas minha preocupação é a seguinte, Galvão. A gente discutia no Canadá. Que se a McLaren conseguisse superar a Ferrari em Indianápolis. Ia ficar difícil o Felipe brigar. Então espero que a Ferrari se recupere de volta à Europa. Tem muito campeonato pela frente ainda. Foram só sete corridas. Tem mais dez corridas. Tem muito campeonato. Se a McLaren não se pula, a Ferrari pode voltar. Tanto que o Felipe viaja hoje à noite para a Europa. Que essa semana já treina em Silveston. Vai trabalhar para recuperar o espaço perdido. Lewis Hamilton. Fórmula 1 daqui duas semanas. Agora vem aí o futebol. O campeonato brasileiro. Ao vivo para você. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Globo. A gente se vê por aqui. A coletiva depois da vitória de Lewis Hamilton. Eves Berguinho. A um ritmo tanto o time me ajudou a ser competitivo. E ver quanto trabalho o time me realizou para me apoiar. E como o trabalho para produzir um carro, um acerto bom. E para desenvolver, eles realizaram um trabalho fantástico. Então eu estou tão agradecido na relação a eles. Porque senão eu não estaria onde eu estou. Tem uma equipe, grande estratégia, acerto também. É um time perfeito. Estou muito feliz. Muito apertado para você. E o Fernando estava logo atrás. E estava pressionando o tempo inteiro. Sim, estava sobretudo no meio da corrida. Nas primeiras voltas estava muito apertado. E depois nós conseguimos criar distância. E montei essa distância. E no meio da corrida, as primeiras voltas, depois meus pneus começaram a granular. Então talvez eu empurrei, eu puxei o carro demais. E o Fernando estava realmente atrás de mim. Foi extremamente difícil. Ele ia me pegar nas retas. Então eu perdia o que eu ganhei nas curvas. Eu perdia nas retas. Ele pilotou muito bem. Ele foi muito profissional. E no fim eu consegui manter essa distância. E ambos conseguimos manter a distância em relação ao resto do pessoal. Foi um ganho, mas um ganho nos Estados Unidos e um ganho aqui nos Estados Unidos. Foi um dia muito quieto para você. Foi ótimo ver que tinha muita multidão aqui. E todos me apoiando, os fãs ingleses. Eu senti muita alegria, mas as últimas voltas demorou muito. Eu senti um tempo muito... Eu falei, eu ouvi no rádio, ainda 15 voltas para mim foi muito... Parece a vida inteira quando você tenta manter o ritmo, manter a posição e não puxar o carro demais. Mas foi ótimo mesmo assim. E como eu disse, é um sonho. Parabéns para você. Fernando, você foi uma volta mais longa no primeiro stint. Você era quase uma volta. Na volta 38 você estava muito perto dele, sim. E aí no início tudo estava muito justo, mas ele conseguiu ultrapassar Luiz. E aí a partir daí você perde um pouquinho de força vertical. E aí é difícil ter os pneus em condições para... Você vai prejudicar os pneus se você está atrás de alguém. Então eu tentei no meio da corrida, eu estava lado a lado uma vez. Eu tentei administrar isso, mas mais uma vez não foi suficiente para ultrapassar o Luiz. E no fim da corrida foi talvez um fim de corrida bem conservativo, foi muito difícil ultrapassar o Luiz. Sim, eu acho que... Eu tenho que pensar no Grand Prix francês agora. Você estava um pouco... Saiu um pouco da trajetória na volta 38? Sim, eu acho que você pode ganhar um ou dois décimos e administrar isso porque você pega o vácuo, mas no resto das ruas você perde tanto força vertical e perde tanto tempo. Porque eu acho que nessa corrida os pneus acabaram sendo um fator fundamental porque depois, qual que seja o acerto, eu ia terminar a segunda. Como você vai descrever a sua parada? Eu acho que foi boa, mas eu acho que ambos pararam mais ou menos na mesma hora. A largada é sempre muito complicada, eu lembro no Canadá, quando eu saí na grama e eu perdi há um tempinho, então eu era com o meu companheiro de equipe, você tenta ultrapassá-lo, mas você não quer acabar a corrida na primeira curva, então oito pontos é melhor do que nada. Aumenta a distância em relação à Ferrari, que é um dos mais objetivos nessa primeira parte do campeonato. Obrigado, parabéns. Felipe Massa, você é terceiro, você não quer ouvir isso, mas você teve uma pressão no Kimi atrás, sim, foi uma pressão muito grande. O Kimi tinha pneus diferentes, duros, ele tinha melhor freio, melhor aderença no fim da corrida, então ele conseguiu se aproximar muito de mim, ganhar, recuperar a distância, mas com certeza eu fiz uma ótima largada. E eu consegui administrar, criar uma distância boa naquela início de corrida, e ele se aproximou, mas depois da última parada, então eu consegui manter o carro na pista e mantê-lo atrás. Como você se sente da corrida em relação aos McLaren e Mercedes, você se sente mais perto deles do que em Canadá ou em Mônaco? No início, eu estava talvez um pouco mais perto, mas eles aumentaram a distância, a volta em questão de décimos segundos e foi difícil segui-los. Especialmente o Luiz estava se afastando rapidamente e meu carro, eu não podia puxá-lo muito porque eu comecei a deslizar, então eu deixei ele ir embora, com certeza foi difícil batê-los hoje, mas é bom terminar em terceiro e quarto lugar. Luiz voltou para você, Luiz voltou para você, Damon Hill e Nigel Mansell, pra brinizaram nessas vitórias, fala de novo, você teve mais tempo de pensar nas suas vitórias? Sim, como eu disse, é fantástico, realmente, me agrada muito e aproveito do time também, eu não pensei que eu estivesse, eu poderia estar hoje, alguns anos atrás, com esses pilotos aqui, ganhar ambas as corridas, e também na América do Norte, é ótimo, é um grande pulo na minha carreira, na minha vida, eu estou muito orgulhoso e eu agradeço a minha família, ao time e a Deus. Obrigado. Tradução de Martim Cardoso. Eu acho que na primeira curva, quem passasse primeiro pela primeira curva, teria condições de ganhar a corrida, a partir desse momento, eu tentei seguir o Hamilton o mais próximo possível, e na segunda parte da corrida, eu estive um pouco mais perto, eu tentei ultrapassar uma volta, mas é muito difícil ir atrás de um carro aqui, você perde a aderência, e, bom, eu estou contente, porque Indianápolis era uma das corridas que eu tinha marcado no calendário, porque eu queria conseguir um pódio, era o único troféu que me faltava, na minha coleção, eu tinha de todos os circuitos, menos Indianápolis, e, portanto, eu completei isso, mas eu acho que, eu fui um pouco mais rápido que os outros, mas fiquei em segundo, bom, é um pouco acridoce, mas tenho vontade de voltar à Europa e ganhar mais corridas. Felipe Massa, agora falando em português. Sim, foi um bom resultado, lógico, a gente vê o campeonato se distanciando, os dois pilotos da McLaren, mas o importante é continuar lutando, e tentar melhorar o carro o mais rápido possível, e, quem sabe, contar com algum erro da equipe rival. Muito bem, estamos completando esse flash aqui no Sport TV, agradecendo a participação do Yves Bergunho e do Martim Carvalho.